Nos meus atendimentos é muito comum eu indicar livros que eu acredito que possam ajudar no processo pelos quais meus interagentes estão passando. E vocês sempre me pedem sugestões de livros. Inclusive no meu Instagram eu deixei no feed algumas sugestões de livros de saúde, autoconhecimento, feminismo. E hoje eu resolvi fazer mais um vídeo sobre livros. Livros que eu li em 2017, antes tarde do que mais tarde para fazer esse vídeo. Foram 17 livros lidos no ano passado e eu resolvi separar em três categorias e espero que vocês gostem. A primeira categoria é dos meus livros favoritos. Sejamos todos feministas e para educar crianças feministas, que se você ainda não viu o vídeo sobre os livros que mudaram minha vida, eu vou deixar o link aqui na descrição. E já dando um spoiler, são livros que mudaram minha vida. Livros que falam sobre igualdade de gêneros, livros fáceis de ler, rápidos e que são muito importantes. Eu adoro a autora, amo tudo que ela escreve, que ela fala. E eu acho que você pode gostar também. Mulheres em Ebulição é um livro que fala muito sobre como nós mulheres, de certa forma, a gente está se afastando da nossa natureza. É normal nós termos várias fases durante um mês, sermos várias em uma só. E de certa forma, a gente está cada vez mais usando químicos, remédios, e isso está fazendo com que a gente desenvolva sintomas como ansiedade, depressão, estresse. Então, esse livro, que é escrito por uma médica, fala muito sobre o que é normal. Que é normal a mulher não ter tanta libido numa determinada fase do mês? Que é normal a mulher ter uma depressão pós-parto? Que é normal a mulher, durante a gestação, ter muita dúvida, muitos medos? Mas é um livro que traz muitos nomes de hormônios, de vitaminas, de órgãos, que se você não é da área da saúde, talvez fique um pouquinho complicada a leitura. Mas se você é da área da saúde, eu acho que pode te ajudar muito. Extraordinário é um livro que gerou um filme que você deve ter visto, que é muito, muito, muito lindo. Eu achei o filme muito fiel à obra. E o livro eu costumo indicar para as crianças que eu atendo, adolescentes, adultos. É um daqueles livros que a gente chora, que a gente ri, e que a gente se emociona muito. Essencialismo é um livro que eu já fiz alguns vídeos sobre ele aqui. Fala do quanto é importante a gente eleger o que é prioridade na nossa vida, de impor limites, de dizer não. Inclusive o vídeo Essencialismo, Escolha a Sua Vida, é um dos vídeos mais vistos aqui no nosso canal. Também vou deixar o link na descrição. E é um livro que eu sempre indico. A segunda categoria é livros que talvez você goste. Que não foram meus livros favoritos, mas que são livros que eu sempre indico. O primeiro deles é A Autoestima do Seu Filho. Esse livro eu ganhei de presente, ele ficou um pouco esquecido. E quando eu li, eu queria ter lido antes. Ele fala o quanto nós adultos somos responsáveis por ir acabando com a autoestima das crianças. Fala mais ou menos que a criança, ela nasce com total autoestima. E a gente sem querer, claro, de uma forma inconsciente, a gente acaba tendo frases, palavras que vão deixando a criança muito insegura sobre sua aparência ou sobre seu comportamento. Então quando a gente diz, por exemplo, ai olha fulano como ele se comporta, fica quietinho. Ou aquele menino que não chora. A gente está falando para a criança que existe algo melhor que ela. E isso vai acabando com a autoestima. As crianças, e isso me marcou muito no livro, tudo que elas querem é ser aceitas e amadas. Então elas fazem de tudo para terem esse reconhecimento dos adultos. E nós adultos, às vezes, vamos lá e acabamos com isso. Além do livro tocar muito nessa questão, ele fala o quanto a gente, de certa forma, valoriza amor e alegria. E sentimentos como raiva, tristeza e medo são desvalorizados. É como se a gente não pudesse sentir. Então quando uma criança está chorando, muitas vezes a gente reprime. Porque a criança não chora, porque não precisa estar chorando, ao invés de valorizar aquela emoção. Ou quando a criança está com raiva, muitas vezes a gente fala que sentir raiva não é legal, que não é bom. E eu falo como uma adulta que fui criada de uma forma que sentir raiva é feio, que a gente não pode sentir raiva. E muitas vezes nós nos tornamos adultos que reprimimos sentimentos. E isso gera somatização de doenças, gera horas de terapia, para a gente conseguir aceitar que é bom sentir raiva, é bom sentir tristeza, é bom sentir medo, mas o que fazer com essas emoções. E o livro explica muito isso. Outros jeitos de usar a boca é um livro de poemas, de uma autora que eu gosto muito. E se você pensou em poemas e já pensou em algo leve, não é esse tipo de livro. Porque a Rupi, ela fala muito sobre relacionamentos abusivos, sobre dor. Ela tem uma intensidade absurda. E eu sou completamente apaixonada por esse livro dela. Sapiens, A História da Humanidade, é um livro de história. Mas depois que eu li, eu fiquei pensando assim, que legal seria se todo mundo ganhasse esse livro ali pela quinta, sexta série, e fosse lendo e estudando esse livro. Não é um livro rápido de ler, não é um livro fácil, e é um livro para quem realmente se interessa por esse assunto. Porque fala como surgiu a fala, como surgiu a escrita, como surgiu o dinheiro e a relação nossa, humanos com o dinheiro. E explica muita coisa de escravidão, da relação de gênero, muitas coisas que talvez a gente não concorde. A maioria das vezes, a gente pensa que não fazem sentido, mas que tem uma explicação e a gente percebe que não é de agora. As coisas são como são, porque muitas vezes começaram milhares de anos atrás. Então, a gente está vivendo uma época de muita evolução, e para onde a gente está indo? Então, é um livro que eu gostei muito, que eu indico, mas você só vai gostar se você gostar de história. Senão, vai ser um livro cansativo de ler. Plano B. É um livro que fala sobre resiliência, é ideal para pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, um divórcio, separação, doença, luto. e a importância de ter um plano B na nossa vida. É um livro muito, muito bom. Eu indico para vários interagentes meus. E independente se você está passando por um momento difícil ou não, ele vai valer a pena. E se você gosta de suspense, tem dois livros que eu gostei muito ano passado, que é A Garota do Trem e A Química. E a categoria para finalizar, é os livros que eu não gostei tanto. O ano passado teve só um livro que eu não gostei tanto, que foi o Depois de Você. Eu li em 2016 Como Eu Era Antes de Você, que também tem um filme que é muito bom, e talvez eu tenha ido com muita expectativa para o Depois de Você, e não é um livro tão bom quanto o primeiro. Então, se eu pudesse escolher, talvez eu não leria, mas é uma questão de opinião super pessoal, e cada um tem a sua, né? E eu gosto de ouvir a opinião de vocês também. Muitos livros que eu leio é indicação de pessoas que às vezes eu nem conheço pessoalmente. Vocês que me seguem no Instagram, Facebook ou aqui no YouTube. Então, se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui. Eu gosto. E espero que você tenha gostado das minhas sugestões. Logo, logo a gente grava o vídeo dos livros de 2018. Um beijo e até semana que vem. E aí